Porque quando a gente fala de tempo, a gente lembra desses incêndios que estão acontecendo, queimadas, estado afora, e muitas delas são queimadas criminosas. Por isso, a cidade lá de Caldas Novas, a Polícia Militar, tem feito um trabalho muito importante. Em três operações, eles conseguiram prender três pessoas lá no município, né, que estavam aí provocando queimadas. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar de lá, o Major Castanheira. Comandante, está tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, João Rodevar, e a todos que nos acompanham. A gente tem desencadeado esse trabalho na cidade de Caldas Novas aqui, de forma integrada entre todas as forças de segurança pública. O Major, inclusive, nós mostramos ontem aqui uma imagem de um cidadão, um criminoso, né, esse daí, que a gente está mostrando nesse momento, ele chega ali, coloca o fogo, né, volta para conferir se o fogo pegou, e aí, depois dessa imagem aí, houve um desastre, viu, gente? A área queimada foi muito grande, deu muito trabalho para o pessoal dos bombeiros, pessoas voluntárias para apagar. Aí ele sai, como se nada estivesse acontecendo, mas aí ele foi preso. Como é que vocês descobriram esse homem aí, Major? Rodevar, a gente tem contado com a junção de todas as forças policiais e de fiscalização do município de Caldas Novas, na Operação Cerrado Vivo, e a participação primordial da população, que tem denunciado os casos aqui de incêndios criminosos, para que a gente possa realizar as prisões em flagrantes. Neste caso específico, um fogo inicialmente despredencioso, né, que culminou numa grande queimada aqui na região. O desastre foi grande, comandante? Exatamente. Com o apoio da população, que nos repassou informações, nós conseguimos realizar a prisão em flagrante deste indivíduo. E a gente percebe aí, né, Major, como houve uma destruição enorme, né? Exatamente. Além do rastro de destruição, nós temos o efeito da quantidade de fumaças, né, a qualidade do nosso ar. Então, não é um período propício. E aí a gente tem que destacar aqui para toda a população, não é tempo de colocar, de fazer aceros, de colocar fogo no lixo. Nós não estamos em condições. Uma faísca, ela pode provocar toda essa tragédia aí. Seifando, inclusive, gerando grandes danos graves ao patrimônio, aí até mesmo as pessoas e especialmente os animais. Comandante, então ele foi preso porque provocar queimada é crime, né? Exatamente. Está previsto lá no artigo 250 do Código Penal, que prevê pena de 3 a 6 anos. Então, é importantíssimo a gente esclarecer toda a população de que provocar fogo é crime, é crime. E a pessoa está sujeita à prisão em flagrante. Inclusive, nem cabe fiança na delegacia, porque a pena máxima combinada é de até 6 anos, desconsiderando os agravantes. Ah, então esse pessoal não saiu com fiança, não, né? Isso é importante. Vai responder preso, né? Exatamente. Jorge, Eva, você tem acompanhado o nosso trabalho aqui. Sim. É a terceira prisão em flagrante que nós realizamos desde domingo. Domingo nós realizamos a primeira prisão em flagrante. Depois nós fizemos outras duas prisões em flagrante. E a população precisa entender a gravidade deste ato, que é crime. A gente sabe que tem uma questão cultural, mas a gente precisa superar isso e entender que trata-se de um crime. Major, inclusive, num desses casos aí, que inclusive nós divulgamos, né? Eu coloquei também no meu Instagram. Uma dessas pessoas pegas em flagrante tinha colocado fogo numa área em frente a um hospital. Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Exatamente. Um hospital... É o nosso... Um dos principais hospitais aqui da região. Você imagina a quantidade de internos ali tendo a qualidade do ar afetado. Então, é um problema muito grave. É um problema de saúde pública que pode expor a vida dos animais, da população em geral, bem como o patrimônio das pessoas, né? Comandante, quando o senhor prendeu esse homem aí, que colocou o fogo aí, o que é que ele falou para o senhor? Bem, ele alegou que iria colocar um fogo tão somente no lixo, por uma questão cultural, mas a gente demonstrou para ele o quanto... Ele presenciou, inclusive, a quantidade... O dano que foi provocado por aquele incêndio, teoricamente, ali, despretencioso. Em outro caso, Jorge Davar, um senhor de idade, de 56 anos, que foi preso pelas nossas equipes, ele ainda resistiu à tentativa de prisão. No momento que ele recebeu a voz de prisão, ele ainda tentou agredir um dos nossos policiais. Era um dos nossos policiais, logicamente foi contido, e passou a responder também pelo crime de desobediência. Agora, comandante, é importante nessa ação, o senhor falou que conta com a participação da população. Se alguém perceber que tem alguém fazendo uma queimada criminosa, pode filmar, pode entrar em contato com vocês? De que forma? Exatamente. Filmar o ato é extremamente importante para que a gente possa evidenciar o flagrante. Em todo o estado de Goiás, a população pode ligar o 190, o telefone emergencial da Polícia Militar, está à disposição, essa operação Cerrado Vivo, ela está em desdobramento em todo o estado de Goiás. E para a população aqui local, da região de Caldas Novas aqui, nós recebemos, nós temos um canal de denúncias que é pelo próprio Instagram, que é o arroba26bpmcaudas, arroba26bpmcaudas. Então, todos os nossos canais estão à disposição. Então, se a população visualizar uma viatura na rua, pode abordar os nossos policiais e informar a situação flagrancial, porque quanto mais rápido essa informação chega até nós, nós temos condições de acionar os órgãos competentes aqui, juntamente com o corpo de bombeiro, para realizar o combate e realizar as prisões devidas e flagrantes. Tá certo. Comandante Major Castanheira, senhor que comanda o 26º Batalhão da Polícia Militar de Caldas Novas, primeiro, parabéns pelo trabalho, viu? E a gente agradece a participação do senhor e o TJ Goiás está de portas abertas para a gente mostrar ações nesse sentido, que são muito importantes. Um abraço para o senhor. Um abraço.